Oi, oi, fala Você testou o pneu do carro do polícia? É... Aí o carro começou a fazer bagulho É, saiu o Davi, meu filho Cabelo down, gosta desse cabelo ruim É, falando com o pessoal aqui do canal do papai Tem o canal do Davi falando Galera, curte, compartilha Fala com a galera, fala com o que? Galera, curte, compartilha Fala com a galera, fala com o que? Fala com o que? Fala com a galera Galera, curte, compartilha aí O canal do meu pai Né Davi? Deixa o papai conversar com o pessoal agora Fala com o meu público, segura Então galera, curte, comenta Compartilha, esquece, Robertinho do Gelo E aonde você vê o Cid O Cacai Cuidado 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 Ele estraga casamento Estraga Os caras são ruins Pensa nessas caras aí Essa cara aí é outra Que eu vou mostrar outra cara Outra cara que eu vou mostrar essa aqui Onde você vê, ó Cuidado Mamães Cuidado Vovó Que ele destrói casamento Tio Cid O brabo Ó, vá Depois de um tempão Depois de um tempão Sem vir na arena Cheguei hoje aí A minha rapaziada Tá tendo uma fofoca aí De negócio de mulher casada Homem casado A minha tropa toda aí O pessoal tá divulgando todo mundo Olha lá O safado já indo embora Olha lá Olha lá Olha lá o safado indo embora Olha lá o Cid, ó Alô, Cacai Dá uma alô pra rapaziada aí Cheio de filho na matinha Falou vocês que parece com o Cacai Parece com o Cid Ainda não sabe quem é o pai de vocês Eu vou apresentar pra vocês O meu pai Olha lá Aí Cid, quebrador Tem um filho mototáxi Gordinho Cid Ô Cid, quebrador Esse é o Cid Meu padrinho Bate no céu Bate no céu Bate no céu Olha ele aí Galera Destruidor de lá Sai, sai, sai daqui, cara Feriu muita vovazinha Neguinho Sai, sai Porra, esquece Qual o nome do pessoal da barraca Que tu bebe todo dia Não paga nada Fala pra mim Ele tá com um negocinho Ele tá dando só litrão pra ele Litrão e gosto Esquece, de graça Ih, não paga nada Ó, estudo, ó Parceiro dele Vai beber com ele direto Aí, ó O espeteamento dele aí, ó Os quebrador da martinha É isso aí, ó Esquece Deixa os homens à vontade Ei, minha tropinha Hoje vai ser só notícia desses caras Esquece, papo Isso aí É isso aí